Andro Gobetti Nunes, mais um vídeo aqui no canal, hoje estou para mostrar essa belíssima chacra aqui no município de São Pedro Vou estar mostrando para vocês aqui o portão eletrônico, olha que bacana pessoal Bora lá e fica até o final que vai ter as imagens aéreas para vocês Chacra é muito bem localizada, como eu falei, tem bastante pé de frutas, ameixa, abacate, pé de banana Estão vindo aqui, tem uma garagem coberta aqui para dois carros Toda gramada, vou estar mostrando a área de lazer aqui, olha essa piscina, olha que piscina gostosa Pessoal, você já se imaginou tomando um banho nessa piscina? Olha, olha que delícia pessoal, vamos chegar para lá Essa casa, ela tem 250 metros de área construída e tem 4 quartos Entrando aqui nessa área, olha a varanda aqui, eu vou mostrar para vocês Nós temos aqui a área gourmet externa, olha que bacana as plantas, essa parreira aqui E aqui do lado da área gourmet, a gente tem um quartinho, como se fosse um quartinho de hóspedes, uma suíte Olha, tem um banheiro aqui, olha Olha, saindo aqui, dá até para você pôr um caseiro, caso você não vim residir aqui Quando você vem, está tudo arrumadinho, tudo prontinho, tá? Eu vou sair aqui fora para vocês verem, olha Aqui nós temos a lavanderia Temos a continuação do pomar, olha, bastante fruta, olha as bananas ali, olha Olha, pé de limão, pé de abacate, de mamão Olha os mamão ali, olha Eu vou aproveitar que eu estou aqui, eu vou dar a volta na chácara para vocês verem, tá? Aqui nós temos um quartinho para guardar as ferramentas Temos três quartinhos, olha, tem esse daqui, olha Vou guardar um cortador de grama Temos aqui também para guardar outras bagunças As coisas mesmo, os ferramental que usa, né? Para manter uma chácara Temos um terceiro quartinho aqui, olha Tá? E eu vou mostrar uma coisa bem legal que tem aqui Tem como se fosse um quarto de criança, assim, como se fosse um chalé Lá no alto, lá no pé direito, tá? Vocês vão amar, você vai ver que bacana aqui, olha Vamos entrar aqui dentro da casa Aqui nós temos esse banheiro Tem acesso por aqui E tem acesso por aqui, olha Caso você não queira que as pessoas entrem por aqui, você fecha aqui E as pessoas só tem acesso para o lado de fora, tá? Vou dar uma circulada aqui nessa cozinha para vocês verem, olha O pé direito é bem alto, tá? É dois pés direito, tá? Vou levantar aqui para vocês verem, olha o pé direito Olha como se fosse uma clarabóia em uma entrada de luz ali, olha Olha que bacana, olha Temos essa escada espiral Acho que eu vou subir já para vocês verem por aqui, olha Pera aí Subir aqui, olha Chama escada caracol isso daqui, tá? E olha esse ambiente aqui, olha Criançada dormir aqui, olha Fica doida Olha que legal pessoal Olha Que bacana, hein? Aqui, olha Ali tem uma porta que você consegue ter acesso a caixa d'água Dá manutenção nas coisas do sótão, tá? Eu vou descer novamente Vou descer Aqui dentro da casa principal A gente tem três quartos O único que não está aberto é esse aqui Que tem uma criação ali Que não quer que deixe que escape, tá? Mas é um quarto igual esse Só não tem, só não é suíte, tá? Nós temos a suíte Ó, toda com box, tudo bonitinho, tá? Saindo aqui Nós temos aqui A copa, né? A sala de jantar integrada com a sala de TV, ó Olha que legal E aqui nós temos a suíte principal, ó Ó Entrando aqui bem espaçosa Ó, o banheiro é um pouco maior do que aqueles outros, tá? Tudo com box, tudo bonitinho E as imagens falam por si, né? Qualquer detalhe que possa ter ficado Pra trás aí A gente vai estar deixando tudo na descrição Caso ficou interessado Entre em contato com a gente Ó, pessoal Decolado, então, aqui Pra mostrar essa belíssima chacra Aqui no município de São Pedro, tá? São Pedro, pra quem não conhece Fica a 180 km da capital paulista Cidade interiorana Complexo das Águas Ao meio da sala de joconde Água da Juventude Aqui, além de ser estância turística É uma estância hidromineral, tá, pessoal? Essa chacra, ela é construída num terreno de mil metros quadrados E ela tem 250 metros de área construída Vou estar revelando um pouco aqui do bairro Da vizinhança, né? E também, daqui a pouco, eu vou levantar o gimbal Vocês vão ver, então, aqui a região, né? Como que é Bem bacana, tá? São Pedro tem 48 cachoeiras 5 rampas de asa delta Balonismo Paraquedismo Aeromodelismo Tudo sobre o counter Outro dos melhores áreas do Brasil Estão aqui, tá, pessoal? Olha aqui que bacana A região aqui, ó Olha lá a Serra do Itaquiri lá, pessoal Ó, ó que bacana Ó, que chique, pessoal Deu uma olhada Você que é aí Da capital paulista, né? Das grandes metrópoles ali Tá querendo vir comprar o seu cantinho aqui Para vir descansar Para veraneiro Até mesmo para vir morar aqui, ó Tá aí a oportunidade, tá? Ficou interessado? Entra em contato conosco Venha tomar um café com a gente aqui É asfaltado na frente, tá? Ó, ó Olha que bacana, pessoal Vou fazer uma passagem baixa aqui Para vocês verem E bora pousar aqui, ó Se você chegou até aqui Eu queria estar agradecendo A tua companhia, tá? Se gostou do vídeo Deixa o dedo no like Não é inscrito Se inscreve E nós nos vemos nos próximos vídeos Deus abençoe Tchau 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 Tchau.